1. www.autores espíritas clássicos, com Evangelhos Apócrifos, Apocalipse de Elias, sequência do Apocalipse de Sofonias, capítulo 18, 6, capítulo 19, palavras de exortação Uma palavra do Senhor revelou-se em mim, filho do homem, dizia esse povo, porque acumulais pecados sobre pecados? Porque entristeceis a Deus, o Senhor, que vos criou? Não ameis este mundo nem as coisas que nele existem. A glória do mundo pertence ao demônio, e dele também é a sua dissolução. 2. Lembrai-vos de que o Senhor Todo-Poderoso, aquele que tudo criou, é cheio de compaixão para conosco. Ele deseja libertar-nos do cárcer e do tempo presente. Muitas vezes o demônio desejou que o sol não mais brilhasse sobre a terra e que a terra não mais produzisse os seus frutos. Ele quis, qual chama, devorar os homens e, rugindo, caminhava de cá para lá, como um leão, para estraçalhá-los. Capítulo 20 Filho de Deus 1 Por isso, o Deus da Glória teve piedade de nós, enviou o seu Filho a este mundo, para que ele nos salvasse da prisão. E quando ele veio a nós, não se revelou na forma de anjo, nem de arcanjo, nem de qualquer outra potestade, mas comportou-se muito mais como um homem, para nos remir. Por isso, sede seus filhos, da mesma forma como ele é vosso Pai. Lembrai-vos de que, no céu, ele já vos tem preparado os tronos e coroas, com as seguintes palavras, Vós todos, que me ouvis, recebei esses tronos e essas coroas. 2 Eis que fala o Senhor, eu inscreverei o meu nome na fronte dos que são meus e assinalarei com um selo a sua mão direita. Capítulo 21 O destino final dos justos e dos pecadores Então eles não sentirão mais fome e não terão mais sede. O Filho do pecado nada poderá contra eles, nem os tronos se lhes oporão, mas ao contrário, eles caminharão com os anjos até a minha cidade. Os pecadores, porém, ficarão consternados, não passarão pelos tronos. Os tronos os agarrarão e os submeterão a si, porque os anjos com eles não se aliam, tendo eles se tornados estranhos à sua morada. 2 Ficai atentos, vós os sensatos da terra, aos falsos profetas, que serão numerosos no final dos tempos. Eles vos ensinarão doutrinas que não são as doutrinas de Deus, subverterão as leis divinas. Capítulo 22 Os jejuadores O eles, que da noite fazem o dia, quando dizem, o jejum não existe. Deus não o ordenou. Eles se afastam da aliança e privam-se das promessas divinas. Estas, porém, repousam por todos os tempos ancoradas na fé. Não deixeis, portanto, que eles vos corrompam. 2 Lembrai-vos de que o Senhor, que criou os céus, ordenou o jejum para o bem dos homens, em vista das suas paixões e desejos que estão em luta convosco, a fim de que o maligno não vos domine. Um jejum puro eu instituí, disse o Senhor. Capítulo 23 O jejum verdadeiro O aquele que jejua sempre não peca, nele não se encontram nem ciúmes, nem discórdia. Aquele que é puro pude então jejuar. Aquele, porém, que jejua, sendo impuro, aborrece ao Senhor, também aos anjos, e assim, reserva sofrimentos para sua alma, pois acumula sobre si muita ira para o dia da ira. Eu estabeleci um jejum puro para aqueles que possuem um coração puro e mãos puras. 2 Ele apaga os pecados, cura as enfermidades, afasta os maus espíritos e tem força até junto ao trono de Deus. Os pecados também serão perdoados pela oração, a oração pura. Quem de vós vai ao campo para tornar-se merecedor de alto apreço pelo seu trabalho, sem levar consigo os instrumentos necessários? Capítulo 24 Contra a dúvida Quem vai à guerra, para lutar, sem levar uma couraça? Por acaso aquele que avança sobre ele não o matará. Descumpriu, dessa forma, os planos do seu rei. Da mesma forma, ninguém deve dirigir-se ao templo com um coração cheio de dúvidas. E aquele que, ao orar, hesita, procede como inimigo de si próprio e põe-se também em desacordo com os anjos. 2 Guardai, pois, sempre um coração confiante no Senhor, para que tudo possais ver com clareza. Assim, nem os reis assírios, nem o colapso dos céus e de terra, nem todas as forças do Hades poderão levar de vencida os meus. Assim diz o Senhor. Eles não se abalarão diante das muitas lutas. Capítulo 25 Os dois reis um se vir diz um rei que se levanta ao norte, sabei que é o rei dos assírios, portanto, o rei da prevaricação. Ele espalhará numerosos conflitos de guerra sobre o Egito. A terra será de golpe mergulhada em gemidos, e raptados serão os vossos filhos. E muitos, naqueles dias, desejarão a morte. Mas a morte fugirá deles. 2 E então surgirá um rei no ocidente, ele será chamado rei da paz. E ele caminhará sobre o mar, como um leão a rugir. E então matará o rei da prevaricação. Também, por toda a terra do Egito, ele tomará vingança da guerra e do derramamento de sangue. Capítulo 26 O rei da paz 1 Ele promoverá a paz, a partir do Egito, mas fará um presente enganoso. Dará a paz aos que são santos, dizendo, o nome do Senhor é absolutamente único. Restabelecerá a honra dos sacerdotes de Deus e restaurará os lugares sagrados. Dará presentes simbólicos à casa de Deus e se afastará das cidades egípcias de maneira astuciosa, sem que estas percebam. 2 Ele contará os lugares sagrados, avaliará as imagens dos ídolos pagãos, contará os seus tesouros e lhes designará sacerdotes. Depois disso, mandará prender os sábios da terra, bem como os grandes dentre o povo, e os fará transportar ao capital, junto ao mar. Ele diz, Lacuna, capítulo 27 As indigências do Egito Naqueles dias, as cidades egípcias estarão em lamentos. Já não se ouvirão as vozes dos comerciantes nem dos compradores. Dissolver-se-ão os mercados das cidades egípcias, de repente, os egípcios chorarão e desejarão a morte. Mas a morte fugirá deles, nada mais querendo deles saber. Naqueles dias, eles fugirão para o alto dos rochedos e se atirarão para baixo, exclamando, caíam sobre nós. Mas não hão de morrer. 2 Recru descerá, naqueles dias, um tormento diferente sobre toda a terra. O rei ordenará a captura de todas as mulheres que amamentam e as mandará vir agrilhoadas à sua presença, para que deem estetas aos dragões. Capítulo 28 Assassinato das crianças E que este suguem todo o sangue dos seus peitos, depois disso, serão elas entregues às chamas da fornalha. E qualquer que seja a calamidade das cidades, ele ainda ordenará que sejam capturadas todas as crianças com menos de doze anos e sejam lançadas às chamas. 2 Então a parteira da região lamentar-se-á junto aos recém-nascidos, erguerá os seus olhos ao céu e dirá, por que motivo estou eu aqui, ajudando crianças a virem ao mundo? As estéreis e as virgens, porém, se alegrarão, e dirão, agora cabe a nós alegrar-nos, porque não temos filhos. Pois nossos filhos estão no céu. Capítulo 29 3 Reis 1 Naqueles dias, levantar-se-ão três reis da Pérsia e levarão consigo os judeus do Egito, transportá-los-ão para Jerusalém e ali os haverão de estabelecer. Sabe, então, que haverá discórdias em Jerusalém, quando vós, os sacerdotes da terra, havereis de rasgar as vossas vestes. Pois então não demorará a vir o filho do pecado. E naqueles dias, o sem lei aparecerá nos lugares sagrados. 2 Naqueles dias, os reis persas fugirão na luta contra os reis assírios. 4 O reis lutam contra 3 Durante três anos eles permanecerão naquele lugar, até levarem embora o tesouro do templo. Capítulo 30 Calamidades do Egito 1 Naqueles dias, escorrerá o sangue de Goz até Menfis e o rio do Egito será atingido de sangue, de sorte que durante três dias não se poderá beber das suas águas. Ai de terra do Egito e dos seus habitantes. Naqueles dias, levantar-se-á um rei, numa cidade chamada Cidade do Sol. Toda a região será assolada e todos fugirão para Menfis. 2 Os reis persas, no sexto ano, utilizar-se-ão de um ardil em Menfis, e matarão o rei da Síria. Os persas tomarão vingança em todo o país, mandando matar todos os pagãos. Mandarão também que se reconstrua o templo sagrado e darão donativos dobrados para a casa de Deus. Capítulo 31 Falso ungido Eles dirão, o nome do Senhor é único. Todo o país prestará homenagem aos persas. E aqueles que não perecerem no infortúnio dirão, o Senhor nos enviou um grande rei, para que o país não se torne um deserto. Durante três anos e seis meses, o rei deixará de receber tributos. Todo o país encher-se-á de muitos bens e prosperidade. 2 Então os vivos dirigir-se-ão aos mortos, dizendo, levantai-vos e permanecei conosco nesta tranquilidade. No quarto ano do reinado daquele rei, manifestar-se-á o filho do pecado, e ele dirá, Eu sou ungido, conquanto não o seja. Não acrediteis nele. Capítulo 32 Ungido Quando o ungido vier, ele o fará numa forma semelhante a uma pomba, e virá cercado de uma coroa de pombas, e flutuará nas nuvens do céu, precedido do sinal da cruz. Todo o mundo presenciará esse espetáculo, desde o nascer do sol até o seu ocaso. Assim ele virá e todos os seus anjos estarão com ele. O filho do pecado procurará então manter-se firme nos lugares sagrados. Ele dirá, o sol cai, e ele cairá. 2 Depois dirá, brilha, e ele brilhará. Dirá, escurece, e ele escurecerá. Ele dirá à lua, fica da cor de sangue, e ela obedecerá. Capítulo 33 Os prodígios do anticristo 1 Ele caminhará sobre o mar e sobre os rios como se forem terra firme. Ele fará os coxos andarem e os mudos falarem, fará os cegos verem e purificará os leprosos. Curará os doentes e expulsará os maus espíritos dos possessos. Diante de todos operará muitos sinais e prodígios. Ele realizará as obras que o ungido realizava, apenas não poderá ressuscitar os mortos. 2 E assim reconhecereis que ele é o filho do pecado, porque sobre a alma ele não tem poder. Eu vos darei os seus traços para que possais reconhecê-lo. Ele não é muito velho, é bastante jovem, tem pernas finas, na sua testa tem uma mecha de cabelos brancos, o crânio, completamente calvo, e as suas sobrancelhas alcançam até as orelhas, no dorso das suas mãos, manchas de lepra. Capítulo 34 Anticristo 1 Ele muda de aspecto diante das pessoas que o encaram. Ora é velho, ora volta a ser jovem, ele se transforma nos seus traços, só não pode mudar os sinais da sua cabeça. Por esse meio, podereis reconhecer que ele é o filho do pecado. 2 A Virgem Tabita ouvirá dizer que o desavergonhado se mostrou nos lugares santos. Ela envolver-se-á num vestido de abisso e segui-lo à Judéia, maldizendo-o até Jerusalém. Capítulo 35 Ameaças contra o Anticristo Um desavergonhado, filho do pecado, inimigo declarado de todos os santos. Então o desavergonhado voltar-se-á cheio de ira contra a Virgem e persegui-la até o Ocidente. Chupará o seu sangue ao cair da noite e o derramará sobre o templo. Mas este sangue será salvífico para o povo. Ao amanhecer, ela levantar-se-á, viva, e o maldirá com estas palavras, ó tu, desavergonhado, não tens poder sobre a minha alma nem sobre meu corpo. Eu vivo perenemente no Senhor. Dois sobre o templo derramaste o meu sangue, ele serviu de salvação para o povo. Mas eis que Enos e Elias ouvirão dizer que o desavergonhado apareceu nos lugares santos, e então eles disserão dos céus para lutar contra ele e assim falarão, não tens nenhuma vergonha de insinuar-te junto aos santos, és para eles irredutivelmente um estranho. Tu te tornaste um inimigo dos habitantes do céu, inimigo também dos habitantes da terra. Foste inimigo dos tronos, foste inimigo dos anjos, és o tempo todo um estranho. Tu te precipitaste do céu como a estrela da manhã. Tu te transformaste, mas a tua substância inimiga depunha contra ti. Não tens nem um pouco de vergonha de aproximar-te de Deus, sendo tu um demônio. Dois ao ouvir isso, o desavergonhado se enfurecerá e entrará em luta com eles, na praça da grande cidade, durante sete dias. Mortos eles jazerão três idas e meio na praça, à vista a todo o povo. Mas no quarto dia, eles se levantarão e voltarão a admoestá-lo, o grande e impudente. Filho do pecado, não tens o menor pejo de desencaminhar o povo de Deus, tu que por ele nada sofreste. Não sabes que nós vivemos no Senhor, para te contradizer sempre que disseres, eu os venci. Três nós nos desvestiremos da carne corporal e a veremos de matar-te, tu porém, naquele dia, não conseguirás abrir a boca para falar, pois nós somos constantemente fortes no Senhor, tu, porém, és inimigo de Deus para sempre. O desavergonhado ouvirá isso e encher-se-á de rancor, e voltará a bater-se com eles, a cidade inteira estará presente e assistirá. Quatro mas eles, naquele dia, proferirão exclamações de júbilo ao céu e resplandecerão, sob as vistas de todo o povo e de todo o mundo. E o filho do pecado não conseguirá eliminá-los. Capítulo 36 Seis os sofrimentos dos justos Um ele se enfurecerá com o país e procurará infligir danos ao povo. E assim, perseguirá a todos os santos que, juntamente com as sacerdotes do país, serão acorrentados e arrastados para longe. Ele os matará. Dois os seus olhos serão perfurados com pontas de ferro, o couro das suas cabeças será arrancado e arrancadas serão as suas unhas, unta por uma, derramará nos seus narizes lixívia e vinagre. Aqueles, porém, que não se sujeitarem a suportar as torturas do rei fugirão com o seu ouro, para a beira dos rios, e dirão, transportai-nos para o deserto. Então, como que entorpecidos, eles adormecerão. Capítulo 37 A ressurreição dos justos O Senhor acolherá junto de si seus espíritos e suas almas, e suas carnes se converterão em pedras e nenhum animal a devorará, até o último dia da prestação final das contas. Eles haverão de ressuscitar e encontrar um lugar de repouso, mas não no reino do ungido, como aqueles que suportarem até o fim. Dois sobre estes dirá o Senhor, eu os farei sentarem-se à minha direita. Eles serão agraciados antes dos outros. Eles vencerão o filho do pecado, presenciarão a dissolução dos céus e de terra e receberão os tronos e as coroas, com grande esplendor. Naqueles dias, serão escolhidos sessenta justos, armar-se-ão da couraça de Deus e se apressarão a ir para Jerusalém, a fim de lutar contra o desavergonhado, dizendo, Capítulo 38 Anticristo Tu praticaste todas as grandes obras que um dia foram realizadas pelos profetas, mas os mortos tu não pudeste ressuscitar, porquanto sobre as almas não tens poder algum. Por isso é que reconhecemos em ti o filho do pecado. Dois o desavergonhado ouvirá isso, encher-se-á de furor e ordenará que se ateie fogo aos altares, e que os justos sejam manhetados e lançados sobre eles, para que ardão. Naquele dia, o coração de muitos se revoltará contra ele, acudirão à sua presença, e exclamando, este não é o ungido, pois o ungido não mata os justos e não persegue os amantes da verdade. Não procura ele muito mais convencê-los com sinais e obras prodigiosas. Três Naquele dia, o ungido terá compaixão dos seus, e dos céus enviará aos seus anjos, estes serão em número de sessenta e quatro mil, e cada um deles terá seis asas. Capítulo 39 Os redimidos Uma voz deles fará estremecer os céus e a terra, ao entoarem o canto de louvor. E todos aqueles em cuja fronte está inscrito o nome do ungido, em cujas mãos está impresso o seu sinal, tanto grande quanto pequeno, serão recebidos sobre as suas asas, e subtraídos a cólera dele. Dois Então Gabriel e Uriel formarão uma coluna de luz e irão à frente deles para a terra santa, e os farão comer da árvore da vida e os cobrirão de vestes brancas. Os anjos os protegerão, não sofrerão sede, nem passarão fome, nem poderá o filho do pecado ter qualquer poder sobre eles. Três Naquele dia, a terra virá de tremer e o sol escurecerá. Então a paz e o espírito serão eliminados da terra. As árvores serão arrancadas e cairão, os animais selvagens morrerão em pânico e assim também os animais domésticos. Capítulo 40 Os pássaros cairão mortos no chão. A terra ficará completamente seca e também secarão as águas do mar. Os pecadores sobre a terra suspirarão, dizendo, que nos fizeste, ó tu, filho do pecado. Tu que dizias, eu sou o ungido, quando na verdade és o filho do pecado. A ti mesmo não pode salvar, quanto menos a nós. Na nossa presença operaste milagres falsos, a ponto de havermos afastado do ungido, que nos criou. Dois Ai de nós, que te seguimos. Ficaremos agora mergulhados na indigência e na fome, onde está agora a presença de um justo, a quem possamos recorrer, onde está quem nos instrui, para que possamos invocá-lo. Agora seremos esmagados pela ira, pois acreditamos no desobediente, contra Deus. Formos aos lugares mais fundos do mar, mas não encontramos água. Trescavamos o leito dos rios até dezesseis covados, igualmente não encontramos água. Diante disso, o desavergonhado, naquele dia, cairá em gemidos, dizendo, ai de mim, que o meu tempo esgotou-se. Eu dizia que o meu tempo não haveria de passar. Agora os meus anos passaram a ser meses e os meus dias voam como grânulos fugidios de poeira. Agora encaminho-me convosco para a perdição. Voai imediatamente para o deserto. Agarrai os ladrões. Matai-os. Trazei para cá os santos. Quatro Por amor a eles a terra produza frutos. Por amor a eles volte também o sol a brilhar sobre a terra. Por amor a eles torne o orvalho a descer sobre a terra. Os pecadores então cairão no choro, dizendo, tu nos afastaste de Deus. Se tens a capacidade, levanta-te e persegue-os. Então ele apanhará as suas asas de fogo e voará na perseguição dos santos. Lutará com eles mais uma vez. Os anjos ouvirão a batalha e a correrão do alto e o atacarão com muitas espadas. Naqueles dias, o Senhor, ao ouvir o tumulto, ordenará aos céus a terra, com grande ira, que se incendiem. As chamas levantar-se-ão da terra setenta e dois covados de altura e consumirão os pecadores e os demônios, como se fossem caniços. Capítulo 41 Julgamento Naquele dia, haverá um julgamento justo, as montanhas e a terra responderão por si. Os maus dirão, ouvistes hoje a voz de algum homem que não chegou ao julgamento do Filho de Deus. Os pecados de cada um comparecerão à sua presença, da forma e no lugar em que foram cometidos, tantos os pecados diurnos como os pecados noturnos. Dois Entretanto, os justos observarão os ímpios que serão castigados, vendo-os reunidos aqueles que outrora os perseguiram, e aqueles que outrora os entregaram à morte. Os pecadores, por sua vez, ficarão olhando os lugares reservados aos justos, e onde lhes será concedida a recompensa. Capítulo 42 O fim do anticristo Naquele dia, será concedido aos justos aquilo que tanto suplicaram. Naquele dia, o Senhor julgará os céus e a terra, julgará aqueles que nos céus e na terra já se foram, julgará também os pastores do povo e os interrogará sobre o rebanho. Este ser lhe-á entregue sem exceções. Dois E então disserão em Anoche e Elias, desvestir-se-ão da carne do mundo e cobrir-se-ão das vestes do Espírito. E então eles perseguirão o filho do pecado e o matarão, sem que ele possa abrir a boca. Capítulo 43 Novos céus e nova terra O naquele dia, ele será aniquilado na presença dele, diluir-se-á como o gelo ao fogo. Ele será esmagado como a um dragão, sem que possa dar um suspiro. E ser-lhe-á dito, passado é o teu tempo. Serás agora eliminado, juntamente com aqueles que em te acreditaram. Dois E serão arremessados nas profundezas do abismo, e este desmoronará sobre eles. Naquele dia virá ungido, o rei, procedente do céu, junto com todos os santos, e atiará fogo à terra, e fogo permanecerá sobre ela por mil anos. Por ter sido ela dominada por pecadores, ele criará um novo céu e uma nova terra, onde não existirá mais nenhum demônio. Capítulo 44 O Messias Então ele reinará com os santos, enquanto sobe e enquanto desce, e os santos também estarão o tempo todo com os anjos e com o ungido, durante mil anos. Fim